Gente, vem cá, que tal você comprar um sofazão como esse pagando até 70% mais barato? E que tal uma loja inteira nessa campanha pra você aproveitar? Aqui é Family House Decor, a loja da família pra você comprar várias opções de mesas agora pra receber a família no final do ano. Olha que bacana! Você tem aqui essa opção de 1,20m acompanhando 4 cadeiras, essa mesa sai por R$ 1.290. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros no cartão, 24 vezes no boleto, pra sua varanda gourmet. Olha que charme, a mesa mais dois bancos, R$ 990. Vamos mostrar sofá. Olha só o que tem de opção de cores e modelos, a pronta entrega. Sofá retrátil e reclinável, R$ 1.490. A partir desse preço você pode escolher à vontade e aproveite pra trocar o colchão também, tô falando que tem tudo. A medida Queen, R$ 1,58 por R$ 1.290. Guarulhos aqui na Dutra, Marginal Tietê na freguesia do O, Raposo Tavares, Sentido São Paulo, familyhousedecor.com.br Ou siga nas redes sociais, Family House Decor. Você vai encontrar de tudo com até 70% de desconto.